e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vai devagar que isso daí deixa a pessoa meio bêbada viu vai devagar tá gostoso vô tá gostoso tá procurando a porcentagem acho que eu acabei com o negócio agora agora enquanto ele não achar ele vai cegar tá aprovada? você não tomou limonada ainda? eu vou tomar eu vou tomar agora e tá aprovado ou não? tem gosto de limonada é isso aí sabor limonada né? mas e aí e aí o papelão ali nós vamos pegar um saco plástico aí agora que eu tenho e aí e aqueles coisas lá que o que é? não é de lugar fora não ó vô ó posso te pedir uma coisa? não mexe ali não não mexe ali não tem que fazer aí ó tá calma olha aqui que é papel que tem ali ó ó mas eu falo lá nas tábuas lá não mexe nas tábuas não ah não tá bom tá bom eu tô perguntando aquele monte de troço lá ó eu acho que o Maurício tá usando é do tio Maurício ele tá usando ó eu vou lá tomar um café eu vou porque eu não tomei café ainda tá bom? ai gente só risar pra ela ai gente só risar pra ela